O Maranhão Sabiá já mostrou seu canto Encontrou o cantor do Boira Pindoba E depois chegou o prenda do Rosário Virada nunca viu tanto brilho e clarim Chegou, levantou uma ioba Chão tremeu, quem fez foi o Maracanã E depois chegou o batalhão da mata Enfrentou o contrário no cordão E foi, Zé de França, Perira, viu? Esse boi tão pequeno chega Madre Deus de São Pedro fez Esse boi chorar Levanta a flor e faz Que é pro amo ver Que foi também chorar Também sente dor Que foi também chorar Também sente dor Que foi também chorar Leleleleleleleleleleice Chegou, levantou maior, chão tremeu, quem fez foi o Maracanã Depois chegou batalhando a mata, enfrentou o contrário no portão Rebou, Sérgio França veio aqui, esse foi tão pequeno Chega, madre e Deus de São Pedro, fez esse bola chorar Revanta a luz e vai, quer pro amor ver, que foi também chorar Também sente dor, que foi também chorar Também sente dor, que foi também chorar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Legenda por Sônia Ruberti